O Espiritismo é esta ciência, esta filosofia, que nos dá orientações precisas de como alcançar uma vida verdadeiramente feliz. Depois que conhecemos o Espiritismo, respondemos às mais importantes perguntas que a humanidade tem feito ao longo de tanto tempo. O que verdadeiramente nós somos? O que é esta vida que estamos vivendo? Como entender as dificuldades do caminho? Como superar essas dificuldades? De que maneira começar o dia? Terminar o dia? De que maneira encarar a vida com todos os seus desafios, com tudo aquilo que ela nos apresenta de alegria e de tristeza? Então o Espiritismo nos dá esses recursos para verdadeiramente buscarmos as respostas que todos procuramos ao longo de tanto tempo. Além de nos dar respostas para essas questões mais importantes acerca do que nós somos, o Espiritismo nos apresenta instrumentos práticos fundamentais para alcançarmos o equilíbrio interior, para vivermos cada dia melhor. Instrumentos como a prece, que o Espiritismo nos ensina como entrarmos em sintonia com esses Espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda, com o nosso anjo guardião, para termos orientações, para ganharmos forças, adquirirmos coragem para enfrentarmos o homem velho que todos trazemos do passado. Então o Espiritismo nos dá instrumentos práticos que nos ajudam na conquista de nós mesmos. Por isso a importância do conhecimento espírita para mim, e certamente para todas as pessoas, aqueles que conhecem o Espiritismo, que buscam nas obras de Kardec este Espiritismo tão bem construído, numa lógica, numa racionalidade, que resiste aos mais profundos filósofos, certamente este que busca isso na obra de Kardec não é mais o mesmo. Quando a gente conhece Espiritismo, segundo o pensamento de Kardec, a gente se modifica necessariamente. Encaramos a vida de uma forma totalmente diferente. A vida muda de perspectiva. Ganhamos um novo ponto de vista sobre aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje. A vida na Terra toma uma dimensão que a gente nem imaginava antes de conhecer o Espiritismo. Daí a importância para cada um de nós, de bebermos na fonte do pensamento de Allan Kardec essas informações tão importantes, que nos ajudam a sermos cada dia melhor. Com o Espiritismo, somos verdadeiramente diferentes, e buscamos cada dia sermos melhor.